Neném, se sossega, deixa a gatinha quieta, menina Deixa essa gatinha quieta, menina Já vai perturbar, ó Ó, não faz isso É neném, né? É a gatinha do neném Não faz isso Deixa ela dormir Hum Uma confusão, não Eita, nóis, hein? Neném Hum Ó, a lunete, ó Ó Ela não tá gostando, não Ela quer dormir Neném Hum Tchau, tchau Tchau, tchau